Música Mas nós trouxemos esse ano uma provocação, que é um olhar para 2030. Nós convidamos 50 organizações da sociedade civil para que eles trouxessem uma manchete de 2030. Eu acho que reforça muito essa comunicação que é virada atrás, principalmente sobre as questões das mudanças climáticas. Música Olha, achei muito legal, você vem caminhando na rua e a estética chama bastante a atenção. E aí quando você para para refletir sobre esse tema do aquecimento, que é um tema na pauta hoje, no mundo todo, deixa a gente realmente pensativo e cobra da gente mais responsabilidade nas nossas atitudes. Música 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 Música